Música Fala pessoal, boa noite, aqui é o Alves do canal Alves Porto Drone Acabei de assistir a missa aqui na paróquia de Santo Antônio E estou tendo a honra agora de na saída encontrar com esses amigos Que pessoal, eu fotografei o casamento deles Entendeu? Pessoa gente boa, maravilhosa Estou tendo a honra hoje de estar conversando com eles Esse aqui é o Alexandre e essa é a Fabiane Do grupo X, eles fazem propaganda X publicidade Quer falar um pouquinho de vocês? Oi gente, tudo bem? É um prazer estar com o Alves aí, amigão nosso aí Amigo nosso lá do bairro de muitos anos, né Alves? Isso, muito, muito Desde a época do meu avô, Antônio em criança Antônio em criança, é Então é, conhecido nosso aí Foi um orgulho ter ele com a gente lá no nosso casamento E ter essa amizade aí, pra sempre, né Alves? Isso, pra sempre Então hoje eu fiquei muito honrado, assim, de na saída da missa encontrar com essa preciosidade É Hoje o canal Alves Forte Dona está muito feliz Pessoal, se vocês gostam do canal, compartilham, se inscrevam no canal Alves Forte Dona Isso mesmo, é top, bacana, vale a pena Tá bem bacana, tá pessoal? Porque eu vou à missa lá no Santa Efigênia, também, onde que eles moram Para eles me convidarem Isso mesmo, é a gente estar convidando Santa Efigênia, Barbacena Isso aí, curta a gente também lá no Facebook e no Instagram Espaço X Barbacena, X Publicidade, também Barbacena É um prazer, gente Tudo bom pra vocês, muito obrigado Um abração E olha aqui, pessoal, eu cheguei aqui, o Alexandre estava chegando A Fabiana está aqui conversando comigo Já chegou, já deram um beijinho Olha só que bacana Isso aí que está faltando, pessoal Está faltando amor Muito bacana isso aí, pessoal Se o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui Se inscrevam no canal Compartilhem aí Esse foi um bate-papo amoroso Que é entre meus amigos Compartilhem Foi um prazer Se inscrevam no canal Alves Forte Dona E curte eles também na página deles Como se chama de novo? Espaço X Barbacena No Instagram X Publicidade, também X Publicidade, Carro de Som, também E Barbacena Valeu, pessoal Eu vou ficando por aqui Abraço Fique com Deus Uma boa noite abençoada pra todos vocês Fique com Deus e fui Abraço a todos Valeu Valeu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri